Bom dia, estou aqui no bairro Castelo, vou apresentar para vocês o apartamento de 3 quartos O apartamento com área privativa, mostra para vocês aqui a cozinha, cozinha com área de serviço Temos armário na parte inferior e superior, ao lado nós temos a área, temos a área aqui também Essa área aqui coberta, essa área privativa aqui, mostra para vocês aqui mais um pouquinho Vamos acessar novamente a área e a cozinha Aqui mais um pouco da sala, a sala ampla, mostra para vocês aqui mais um pouco Aqui nós temos acesso ao primeiro quarto Muito bem arejado, apartamento claro, mostra para vocês aqui, aqui o segundo quarto O banheiro ali possui armário, espelho e box de vidro, mostra para vocês mais um pouco aqui E aqui nós temos o terceiro quarto, o terceiro quarto possui esse armário planejado aqui Vou mostrar para vocês aqui mais um pouco E é isso, se vocês gostaram desse apartamento aqui no bairro Castelo Venham acessar nosso site, venham também conferir nossa galeria de fotos E a gente é o Zip que está te esperando por vocês